Em 2010, Descavo e Kids apresenta... Mas o que o senhor vai fazer com toda a água do planeta? Vou jogar! Jogar na minha piscina! A maior piscina do mundo! Ela vai até a China! E de lá, a água vai pro Beleléu! Ou seja, a piscina nunca vai encher! Mas isso é desperdício! Isso! Isso mesmo! Eu sou o senhor desperdício! Está aqui o meu cartão! Mas que porcalhão! Bom, já desperdicei bastante meu tempo com vocês! Agora tenho que ir pra casa jogar a água fora! Com licença! Caramba, Caio! A China não vai sobrar a água pra contar a história! É, Carbano! Precisamos pra chegar tudo isso! Planeta Terra! Aí vamos nós! Em 2010... My Little Money A amizade é mágica! Aguarde! A amizade é mágica! A amizade é mágica! A amizade é mágica!